Fala aí filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vim e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez com o sétimo episódio da nossa série Minimaximizando, onde eu upo uma vila aqui no estilo Minimax e para você que não sabe qual que é esse estilo de up, tem um vídeo aqui na descrição que vai te mostrar e te dar uma ideia de como funciona esse up e porque que eu comecei a fazer esta série aqui. Resumindo para vocês, é para ter vantagem em guerra, assim também como a vila No Defense que eu também tenho uma série aqui no canal com uma vila desse tipo. Eu trouxe vídeo para vocês há umas duas semanas, deixei aqui um pouco mais de tempo para conseguir fazer essas construções aqui, até porque eu só tenho que upar essas construções e depois que eu terminar esse centro de vila nível 8 aqui e maximizá-lo, aí sim que praticamente a série Minimaximizando começa. Hoje nós temos aqui uma, upando uma vila ruim versão 2 aqui com esse centro de vila nível 8 porque é o que eu estou fazendo, ela estava bem ruinzinha. Maximizei os morteiros, tinha apenas um morteiro para maximizar da última vez que vocês viram, já maximizei os morteiros aí, já estou com torre de mago nível 6, estou com uma torre de mago aqui já indo para o nível 6 também, elas estavam no nível 4 no último vídeo. Está aqui uma no nível 5, que também depois que eu terminar alguma outra construção aqui vou farmar para colocá-la também para ir no nível 6, ou seja, semana que vem vocês verão aqui no canal torres de mago nível 6 aqui nessa vila aqui. Se eu trouxer logicamente o vídeo semana que vem, que às vezes eu não trago toda semana, depende muito do que eu tenho para mostrar para vocês. Se, porventura, vocês estiverem ouvindo pegar a metralhadora e trá, 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 cara, é o vizinho, velho, vizinho é a desgraça, velho, parece que é só a hora que eu sento aqui para gravar, o vizinho começa a tocar as músicas aqui, a mistura do funk com sertanejo com forró, cara, é uma loucura total aqui, o cachorro começa a latir, eu não sei que parada que é essa aqui, mas eu não vou desistir não, gente, vou fazer o vídeo aí e vocês que me desculpem se caso vazar algum áudio desse tipo aí é o vizinho, ou o cachorro. E, cara, uma coisa que é bem interessante numa vila minimax é a vantagem que ela tem em guerra, né, por isso que eu já disse para vocês que essa vantagem só vai aparecer quando eu estiver lá no centro de vila nível 9, por isso que eu estou correndo aqui, vocês já percebam, não estou fazendo muro, estou utilizando os construtores realmente para atualizar as construções, atualizei defesa aérea, atualizei morteiro, morteiro não, canhão para o nível 9, então se vocês perceberem aqui, eu tenho apenas um canhão no nível 8 e esse outro aqui está indo agora para o nível 9, cara, não estou conseguindo clicar, velho, nossa senhora, hein, está aqui, consegui clicar, ele está indo para o nível 9, então daqui a pouco eu já estou com os canhões nível 9, eu estava com as torres de arqueira, todas no nível 7, elas já estão no nível 8, depois eu vou começar a passá-las para o nível 9, vocês me perguntam, e a Tesla, velho, a Tesla está tudo nível 1, gente, a Tesla é foda, vou começar as Teslas aí depois que eu já tiver feito os morteiros, tiver maximizado os morteiros, aí eu vejo o que eu faço com essas Teslas aí, coloquei aqui o querido rei bárbaro para o pá já duas vezes, né, ele está agora indo para o nível 8, ele estava no nível 6 da última vez que vocês viram aí, então está indo para o nível 8, então é bem interessante também, né, estou atualizando aqui a defesa aérea, maximizando também uma defesa aérea, está no nível 5, né, as outras já estão também no nível 5 aí, como vocês podem ver, então teve bastante coisa que eu fiz aqui nessas duas últimas semanas que não tivemos vídeo, só que eu não participei de guerra, né, não participei de guerra, porque foi meio complicadinho aí, eu estou com muita vila em guerra, estou jogando com muitas vilas em guerra, então eu decidi tirar essa vila da guerra por enquanto, porque ela não está me dando vantagem, seria só mais uma vila para atacar, e sendo mais uma vila para atacar não seria interessante, no laboratório terminamos a peca nível 3, então está aí peca nível 3 já, e eu coloquei aqui o feitiço de fúria para atualizar, já para maximizá-lo aqui para o nível 5, né, que é o máximo dele, e vai ficar top aí, porque o que eu tenho para atacar aqui vai ser isso aqui, cara, go wipe, né, então vou precisar aqui do feitiço de fúria aqui, e depois até o feitiço de cura está no nível 3, né, está bem ruimzinho aqui essas paradas aqui dos feitiços, né, eu tenho que ver, começou de novo, já aumentou o funk aqui, que agora estou ouvindo alto, o negócio está embaçado, então isso foi o que aconteceu aqui nesta semana. Você que tem centro de vila nível 8, cara, eu quero indicar para vocês este layout aqui, eu vou colocar na descrição o vídeo onde eu construí esse layout, cara, o layout está me ajudando para caramba, velho, eu não costumo olhar essas paradas aqui das minhas defesas, só que eu comecei a olhar aqui, cara, e, meu, ó, essas partes aqui, ó, o cara me roubou bem aqui, só que isso aqui é mais questão dos coletores, né, ele pegou bastante coletor aqui, né, neste caso, mas a maioria das vezes é que os caras me atacam, não levam nada, o cara veio aqui com, sei lá, cara, com dragão, com golem, com um monte de parada e não conseguiu levar, ó, sei lá o que ele fez aqui também, né, velho, deixa eu ver o que esse cara fez, velho, Que estranho, vamos ver o que ele fez aqui, porque, pelo amor de Deus, o que que deu aqui, gente? Não, gente, faz isso não, volta aí, eu quero ver o replay, tá louco? Senhor do céu, o que que foi isso? Ele vai soltar tudo, será? Mano do céu, o que que ele tentou fazer? Nossa senhora do céu, velho, o que que é isso, velho? Ah, assim não leva nada mesmo, velho, meu Deus, caramba, atacar mal o cara, hein, velho? Caraca, atacou muito mal, mano, o que que é isso? Deixa eu até voltar aqui, nossa, atacou muito mal, mano, Que doideira, mano, que doideira, enfim, o layout é um layout muito interessante, eu tô usando, no meu CV8, eu não tô usando ele, Tô usando um outro também, que é muito bom, né, inclusive, eu vou deixar os dois aqui na descrição pra vocês aqui, Porque são layouts muito interessantes, e eu indico realmente aí, porque eu tô usando já há bastante tempo, Este layout aqui, tá me ajudando bastante aqui, por mais que eu não tenha muros maximizados, E por mais que eu não tenha defesas maximizadas, é um layout que tá defendendo bem, E o outro layout, que é um layout de push misturado com guerra, então dá pra vocês usarem, Tanto no farm de vocês, quanto no push, quanto na guerra, tá aqui na descrição, Dê uma olhada aí, que é um layout bacana, acredito que você que tem cinto de vila nível 8 aí, Pode gostar, então dá uma testada aí, depois comenta aí, vê se é bacana esse layout pra vocês. Uma outra coisa que já é fora da série, que eu queria falar pra vocês, gente, Assistir o Batman vs Superman, cara, sensacional, gente, Se você não assistiu ainda, vai lá, assiste lá, porque é muito foda, E a gente vai comentando aí nos comentários, a gente vê aí o pessoal aí. Eu torci pro Batman, né, teve os momentos bons do Batman, Fomos momentos ruins do Batman no filme também, Mas torci pro Batman aí, foi bem bacana, bem interessante o filme, Acredito que vocês vão gostar. Então deixe também aí nos comentários aí, se vocês já assistiram, Sem spoilers, sem spoilers, que aí eu vou banir do canal, hein, mano, Se colocar spoilers aí nos comentários, vocês vão ver, seus tranqueira. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui, falou, aquele abraço, E é isso aí, meus amigos, fui! E aí Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Obrigado.